E bom, a orir-se, e chegamos a chocar, e se vamos a gerir um puxa peixe. I'm going to get a little wet. And the air is so quiet, and the air is so quiet, and the air is so quiet. And I'm going to lift these up. Ai que dizer não? Não dá a coisa. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Essa região me amizou muito. Aqui nós estamos no arrago, 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 no arrago. Aqui nós estamos no arrago, no arrago, no arrago, no arrago, no arrago. Aqui nós estamos no arrago, no arrago, no arrago, no arrago. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou voltar aqui com o arrago. E aí vem aqui então então, veja o chione que fica aqui que fica aqui olha esse chão é um pouco com uma simples e ele vai ter duas palavras um pouco um pouco Vamos lá. 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 Onde voce está? Um fallen attack Um duro é um duro Estou a gostar de todo o Believer do Imagine Dragons Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o Thunder? Onde está? Onde está? Onde está? Ameica. Onde está? Onde está o Dubai? Ah, mano, tem um sinal de novo. Vamos lá. 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 o lugar é o vitorio não é a 4x4 mas não tem o lugar é compacto é apenas para a minha família não é station não é tão bom é compacto ouça e agônios é muito bom É muito bom, mas é uma coisa que eu estou fazendo aqui na minha vida. É assim que nós fazemos uma coisa que fazemos de treino. Temos um jogador e tal. Mas o mesmo que eu estou fazendo um jogador que você está fazendo um jogador. Se você está fazendo um jogador. Eu acho que eu estou fazendo um jogador. Eu tenho três coisas que me amei, então eu estou fazendo a Submarine Presa do 2015. Tchau, tchau. 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 2 horas da competição, The Crew 2, Need for Speed Payback e Need for Speed Heat E aí, então... E aí... E aí... E aí... Í aí... E aí... Eu vou fazer o seu vídeo para o seu vídeo Mas eu posso fazer o vídeo Mas eu posso fazer o vídeo Mas não vai fazer o vídeo Porque eu quero fazer o vídeo Eu vou fazer o vídeo Vocês não podem ver se Se você não tem que eu estou Para o vídeo do vídeo Eu vou ouvir muito o vídeo Ah, sim, esqueci! O que não é o Sinocorso Capelizioni e o Sinocorso Atusketo Eu vou fazer o Virali e o que eu fiz? E como eu fiz o outro? Como eu fiz o outro, não me lembro Ah, o terceiro 5! Antes, eu li deimidio Eu não tenho aley Não tenho aley Trançando O caso, eu tenho aley 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.